A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi aquilo? Não foi gás, senhor. Eu fui gás. Senhor Escamander! Aperta? Só um pouquinho. O pescoço está sangrando. Preocupar. Isso... Tem aí. Senhor... Kowalski, Dekon. Desculpe, mas você passou o tempo todo brigando comigo. Não é nada grave. É, eu confesso que está tendo uma reação mais severa. O que? Isso ainda pode acontecer em até 40... Eles. Senhor Escamander! Eu até sei algumas coisas. Eu sei que vocês não podem ser amigas, não podem se casar com... Vem comigo. Eu não sei por que eu preciso... Eu nem fui ao banco. Que pesadelo, senhor Kowalski. Essa é a nossa redação. Abra um caminho para a família Barebone. Como costumam dizer. Senhor Shaw, por favor. Ele está... Os bores. Me... Ocupados, Dekon. Trabalhando na campanha... Da Sociedade de Preservação de Nova Salém. Ah, é mesmo? Estão a cont... Você e eu estou falando de bruxaria. Ou a história dela não vale nada, ou ela está... Senhor Shaw, o que queremos é... Milhões de pessoas leem o seu jornal... Tive. Dentro do metrô. Passa esse furo. Veja as provas. Aí saia. E... Não sei o que estou cansado disso todo. Não é difícil nos apelar a atenção. Ei, menino. Lixeira de onde vocês saíram. À direita aqui. É, mas é bom que vocês saibam. Podemos procurar outra acomodação. Não, não pode. Vem sozinha, senhora exposito. Para casa? Melhor vestirão. Senhor Scamander. Ele cometeu uma gra... Ah, e esse é o senhor Kowalski? O que está pronto? Ele está doendo. Perdeu umas coisas e eu vou ajudá-lo em... Do dia todo. E... Você cozinha, querido? É uma legislemente? Sim, dotaque. Você consegue... Rapazes, eu penso mesmo que você quando me conheço. Comigo. Senhor Scamander. Prefere torta? Na verdade, eu não tenho preferência. Prefere scrudum. Não vamos envenenar... É a sua mãe de novo. Você me acha esquisito? Me ajudar, não é mesmo? Alguma novidade? Tudo bem. Você me mostrou uma criança com grandes... Eu vi essa criança... Pode ser qualquer uma das... Do meu lado em Nova York. Você é a chave. Eu... E eu também quero... Encontre a criança. Eu estou entupindo privadas. Te nascimos órfãs. Mamãe e papai... Ah! Que jeito. Pode parar de... Eu até que gosto. E olha que é isso que eu faço. Eu sou cozinheiro. Eu nunca conversei com o Pombardi antes. Não estou flertando. Eu só estou dizendo pra você... Não é nada pessoal. Precisa ir se deitar. O que é um pelúcio? Nem dormi aqui. Achei que uma bebida quente cairia bem. O que é um pelúcio? O que é um pelúcio? é um tanto diferente isso vai fazer você parar de soar falamos um lado de rapinomônio bem rápido e tenho quase certeza de que o veneno põe em sábio vamos lá se você tivesse que ter a razão de eu ter vindo para a américa vou levar o frank pra casa pensado sabe eu em conta podia deixar o ar para os desertos do arizona a gente não tem medo tá tudo bem roupa se eu não tivesse conseguido risco as criaturas isso exatamente é sobre eles venham aqui no céu a ele está muito apegado o que o que a casca deles é feita de prata são prontinha muito obrigado Lido, sou tão criativo para imaginar tudo isso. Essas bolinhas para os bezerros apaixonados ali. Gil, é claro que o safadinho... O que você fez hoje, Jacob? Oi, amigo. H! O que você fez hoje? Afaste-se. Mas o que diabo é essa coisa? Eu preciso continuar. Vem, Sr. Kowalski. No momento, estou em... Onde acha que iria uma criatura de pós de água, desse tipo de coisa? Para onde acha que ela... Eu não sei. Centro Parque? Eu até iria com você. Mas eu acho que seria. Mas sabe que é assim que elas perceberem que você parou de sua memória sobre magia sumiu. Eu não vou lembrar de nada disso. Está bem. Me desculpem. A CIDADE NOVA As pessoas... As pessoas gostam de você também, não é? Ah. A fábrica de enlatados está me matando. Gosta de enlatados? Nas pessoas felizes. Vamos por aqui. Não. Não tenho garantia. Claro que lutei. Todo mundo... ...de ferro ucranianos. Na frente oriental. Accio! Por que eu tenho que usar essa coisa? Pronto. Pronto. É só... ...vestir e vácuo absolutamente nada. A filosofia é que se preocupar é sofrer em do... Ela vai à loucura. Venha. Pelas barbas de Merlin. Pouzinho. It! Não, não. Não, não. Bem, já pegamos dois. Pula pra dentro. Senhoras e... Dispensa qualquer apresente. E se não há... Harry Shaw! É bem verdade. Que já usa... Para o ócio. E salões particulares... Bruxas... Permitiram uma violação dos... Boatil. Sim. Senhora. Esta mala... Cheia de criaturas mágicas... Tem. Mágicas soltas em Nova York. Quem foi que... Estes são? Como se dizem... Tira para o ócio com ela. Pula pra- O que é o ócio com ela? Porque, o que é o ócio com ela? O que é o ócio com ela? O que é a namorada? Senhor Scamander Nenhuma criatura faria isso Sabem quem fez isso? É só olhar as marcas Foi um obscuros É demais, Senhor Scamander Aprende As criaturas, por favor, você Levem-nos para a cela Por favor, não machuquem minhas criaturas Eu realmente sinto Curial, obscura, por favor Não são muitos, mas Antes dos bruxos, pelos trouxas Para evitar a perseguição Poderes Não existe registro de nenhum caso de obscura Que eu conheci na África, tinha oito anos Ela tinha oito anos quando morreu Então, está me dizendo que o senador Um tronco a voar Minha mãe, sua mãe, bruxa afogada Bruxando-me três Eu saberei se jogarem fora Gostei muito de conhecê-lo, Jacob Com a vida humana Foi um acidente Eu vou contra a sua expulsão Diga Costa Está solta por aí Estou certo? E por que faria? Para provocar guerra entre os mundos Quer dizer? Mente Senhor Scamander Mas não é o que você está pensando Eu consegui poder estudá-lo Mas ele não sobrevive Inútil Ele é uma criança Em que ele seria útil? Na cidade de Nova York Na intenção de causar Ele não tem como machucar ninguém Você sabe Considerar Senhorita Goldstein O encobriu E o ajudou Cuidem-se Por favor Por favor Mamãe Bem, é docinho É hora de dormir Bonito Pra lá Hein? Precisando de você lá embaixo Eu cuido de obliviar A Céssio sabe que tem sim Deixa eu obliviar este homem E não contar em mim O que está fazendo? Eu acho que o tal do Graves É claro que não Aperto Aperto Senhoras milagrales Amém 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 Que burtina! É um apenomônio! Adorei ele! Pra onde está indo? Coisa de... O que é isso? Não! Obrigada. A criança poderá deixar essa dor no passado. Quero que fique com isso, Credence. Mas você... Quando encontrar... No mundo mágico... A criança está morrendo, Credence. O tempo está acabando. A doença foi causada por um animal. A criatura sumiu. Dougal, o meu problema é que... É... Visível? Sim. Na maioria... E como capturou... A informante quando eu era Auror? Será que ele vai ter interesse em uma... Por qualquer coisa que ele possa vender. O que foi? Nunca... Eu adoro elfos domésticos. Por favor. Só existe um como eu. Cuidado a minha vida, mas... Eu reparei numa... Eu vi você abraçar aquele menino... A mãe bate nele... Das crianças que a adotam... Mas com ele parece que... Você atacou? Atrás dela no meio de uma reunião cheia... Daquele ser grande escândalo. Olha ele ali. Às vezes... As notícias voam... Uma pista. Sua cabeça está valendo um bom dinheiro, senhores. Em vez de entregá-lo. Vamos considerar isso como um covê. Eu tenho cinco desses. É um... É um... É um tronquilho. Eles abrem cobres, não é isso? Que coragem do senhor? Pickett. Agora sei. Talvez queira dar uma olhada na... Só mais uma coisa. Gostaria de saber se conhece o passado dele. Marcoso está vivo! Procurados. Newt Scamander. Por fim. Com licença, senhor Marcoso. Feche. Você conseguiu isso. Desenvolve, credo. Feche. Não sou sua mãe É uma mulher Perva Moderna Mas tem uma boa mordida Se for para aquele lado Mas eu acho que é por causa dele Ele enxerga através de probabilidade Eu achei que estivesse com todos eles Eu sou um coronápsico Um inseto e um bule Está dentro do bule Eles também encolhem para caber no espaço Estão feliz por estar em casa? Tio Precisamos conversar Eu não deixaria ele ficar com você, Pickett Vez por mim, mas escute Pickett Pickett, eu quero um sorriso É ela A Você sabe Eu sei, me desculpe Sou lera de pessoas magoadas Então ficamos muito Nada Você falou escola? Do nosso país? Mas é do mundo Acho que quis dizer que é melhor Mas sim E ela Para onde foi? Me ajude Por favor A mais nova Sua irmã Corre contra lá Mas eu morava aqui Quando a mãe adotou Irmãos E ainda fala deles Eu não Senti cheiro Tem ancestro Que ia me ensinar Você não aprenderia Já cansei de você Modéstia Ficar com medo Que fosse diferente Acho que não quero A coisa obscura Cuide das minhas criaturas Que é? Nilt Cuida deles, querido É comigo Diz que eu era um de vocês Quanto tempo É um milagre Imagine que O garoto do segundo O poder dele Deve ser tão forte Contenha isso Eu posso ajudar Que você Eu posso ajudar Eu não quero ninguém lá embaixo O seu nome é Credence, não é? Te ajudar, Credence Eu conheci uma pessoa Uma menina Credence Filho, eu quero justi pelo que fizeram Vejam o direito O que é isso? Não Não faça isso Falando, Tina Meu tio, vamos ver esse homem Eu quero que você seja livre Acabou Não, vou abaixar ele Que idiotas O Obscurial foi morto por ordem Certeza ficará para a história, senhora presidente O responsável pela morte de um não-mage Graves Uma lei que nos obriga a viver a natureza Uma lei que faz os Pergunto a todos Diz Quero que retirem a varinha do senhor Graves É velho Faremos o nosso Precisamos lhe pedir desculpa, senhor Scamander Não podemos obliviar uma senhora Não é sim? Também vou sentir a sua falta Não, 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 não Destruição na Times Square Criatura mais churroso da história Incríveis propriedades Obliviativas Senhor Scamander Tire esta mala de Nova York Não podemos abrir exceções Uma testemunha Conhecem a lei Vou deixar que se despeçam É, é melhor É, aqui, na verdade Nada disso Sabe que o Nito só me mateve por perto Porque Você deixou que eu ficasse Por que Por que Ajuda Jacob Eu vou com você Querido Eu Sou Raom Está tudo bem. O Senhor é um desperdício nessa fábrica de encascas de ovos de Okami como garantia para... Ah, você sabe, a equipe de investigação. Vou tentar, vou levar uma vida tranquila, querida. Eu vou ficar atenta. Lyra, ela estranha, gosta de ler? Aquela moça da foto que você carrega. O que a Lyra gosta atualmente, eu mudei, um pouco, para você, se quiser, lhe entregar uma cópia pessoalmente. Dora... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem verschiedenen a suaitiva, senhor Kowalski. Está tudo bem. Aqui está. Do estoque, está bem? 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 Todos os... Descobriu alguma coisa? Um fenômeno atmosférico ou elétrico? Prometi para Marta que iria para o atmosférico. Descobriu alguma coisa? 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 Ah, aqui está. O senhor for falso. É receita da minha avó. A casca te oferecerá ao banco como garante. Moeces em uma hora. Eu sei, eu sei. Falske. Ei! Senhor inglesim! Eu vim pra cá. Mas eu estava... Fica quietinho aí. Oi! Fica quieto, Dugul. Não me faça e... Petrifico. Tchau, Billy! Essa não. Não, não! Olha, é aquela última vez, seu pestinho. Eu lamento tudo isso. É com o que deva se preocupar. E, infeliz, parado aí. Isso vai ser bem rápido. Desculpe! Puxa, que droga. Quem é você? O que é? O que é isso aí na sua mala? E por delivery, Stane? Olhando quem enlouquece. Ela teve a intenção? Não. Tuação delicada aqui. Onde? Congresso macho. Então trabalha numa coisa? Não, trouxas. Então você apagou a memória dele, né? Me perdoe, mas eu tenho coisas pra fazer, sabe? O que vem fazer em Nova York, hein, Andres? Só existe um criador de porfa... Temos um caso de sessão 3A. Não permitimos criação de criatura... Ei, Goldstein! Não, não. Dê a sessão 3A. Todos os mágicos podem significar exposição. Acham que isto está relacionado... É um animal. Seja o que for, E quando eles estão com medo, E ficar que erra. Senhora Presidente, Você não é mais um mal. Senado há incidentes realmente grandes. Você tem... Fiz o pedido pelo correio há algumas semanas. Descabando. Pesquisa de campo. Estou escrevendo um livro sobre criatum. Guia para as pessoas entenderem Por que devemos... Onde está ela? Está em tempo. Onde ela pegou você? No segundo salemianos de novo. Boa tarde, Sr. Graves. Senhor? Esse é o Sr. Scamander. Ele tem uma criatura... Deixa eu ver essa criatura. Pode, senhor. Tchau. Tchau. Sua mãe e a bruxa vão voar Minha mãe, sua mãe, bruxa Não riu a fogada Bruxa número 4 Comida, crianças Moça Ele está A investigação é o fim pra mim O que foi aquilo? Não foi gás, senhor É muito perigoso É muito perigoso É muito perigoso Mas você passou o tempo todo brigando comigo Não faz nada grave Confesso que está tendo uma reação mais severa O quê? É muito perigoso É muito perigoso Senhor Scamander Eu sei algumas coisas Eu sei que vocês não podem ser amigas Não podem se casar com... Vem comigo Não sei por que eu preciso Que pesadelo, senhor Kowalski Que pesadelo, senhor Kowalski Me Ocupados, Langton Trabalhando na campanha Da Sociedade de Preservação de Nova Salem Ah, é mesmo? Estão a contar Você e eu Estão falando de bruxa Ou a história dela não vale nada Ou ela está... Senhor Shaw O que queremos, hein? Milhões de pessoas leem o seu jornal O que eu tive? Dentro do metrô Passa esse furo Veja as provas Vai e saia E... Não seu Estou cansado disso Tô... Não é difícil nos apelar atenção Ei, menino Lixeira de onde vocês saíram A direita aqui É... Mas é bom que vocês saibam Podemos procurar outra acomodação Não, não pode Sempre sozinha, senhor Exposito Pra casa? Melhor vestir ao... Senhor Scamander Ele cometeu uma gra... Ah... E esse é o senhor Kowalski O que está aprontando? Ele está doendo Perdeu umas coisas E eu vou ajudá-lo a encontrar Do dia todo E... Estava pra padaria Você cozinha, querido? É uma legilemente? Sim... Totaque Você consegue? Rapazes pensam mesmo que você Quando me conhecem Comigo Senhor Scamander Prefere torta? Na verdade eu não tenho preferência Prefere Strudel Não vamos envenenar... É a sua mãe de novo Você me acha esquisito? Me ajudar Não é mesmo? Alguma novidade? Tudo bem Não só me mostrou uma criança com grandes... Eu vi essa criança... Pode ser qualquer uma das... Do meu lado em Nova York Você é a chave Eu... E eu também quero Encontre a criança Eu tô se entupindo privadas... Te nascimos órfãs... Mamãe e papai Ah... Que gente... Pode parar de ler... Eu até que gosto... E olha que é isso que eu faço... Eu sou cozinheiro... O que não... Pelo doce... Podem dormir aqui... Achei que uma bebida quente cairia bem... E olha que o cara está ligado... Eu... Blime... Mas... Estourba já agora... Um... 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 Você é bastante suscetível, a biologia é um tanto diferente. Isso vai fazer você parar de soar. Vamos. ...de rabinomônio bem rápido. E tenho quase certeza de que o veneno ruim, sabe? Vamos lá. Desce. 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 Se você tivesse a razão de eu ter vindo para a América, eu vou levar o Frank para casa. Pense. Dado, sabe? Eu o encontro. Eu não podia deixá-lo lá. Para os desertos do Arizona. Quem está? Tenha medo. Está tudo bem. Opa. Vamos lá. Se eu não tivesse conseguido res... As criaturas? Isso, exatamente. Rescobri eles. Venham. Dinos. Ele está muito apegado. Pickett. Pickett. Favoritismo. Calma. Eu estou indo. Eu estou indo. A mamãe dá uma olhadinha em você. É o seu Okami. Ah, tudo bem Viu que a casca deles é feita de prata? São prontinho Muito obrigado Lido, sou tão criativo para imaginar tudo isso Essas bolinhas para os bezerros apaixonados ali Gil, é claro que o safadinho O que você fez hoje, Jacob? Oh, ele tá vivo H Afaste-se Mas que diabo é essa co... Eu preciso continuar Hein, Sr. Kowalski No momento estou em... Onde acha que iria uma criatura de pó de água, desse tipo de coisa? Pra onde acha que ela... Eu não sei, Central Park Eu até iria com você Mas eu acho que seria em ti Mas sabe que assim que elas perceberem que você parou de sua memória sobre magia sumiu Eu não vou lembrar de nada disso Está bem Me desculpa As pessoas gostam de você também, não é? Ah Fábrica de enlatados Está me matando Gosta de enlatados? As pessoas felizes Vamos por aqui Não Não tenho garantia Claro que não tem Todo mundo... As pessoas que tratam de perma Cara o que eu acaso O que eu acabei de ver Não After Eu acabei de ver Eu twelve Não Não É Eu dedication E eu Euoughs Accio! Nossa! Por que eu tenho que usar essa coisa? Pronto, pronto. É só vestir e falar com absolutamente nada. A filosofia é que se preocupar é sofrer em do... Ela vai à loucura. Por que eu tenho que ir para você? Por que? 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 Pelas barbas de Merlin Mãozinho Não, não Bem, já pegamos dois Pula pra dentro Senhoras e Dispensa qualquer apresente E senão a Henry Shaw É bem verdade Que já usa para o ócio E salões particulares Bruxas Permitiram uma violação Irrependida pelo homem Que deixou Gale A situação é crítica Sim Senhora Esta mala Cheia de criaturas mágicas Mágicas soltas em Nova York Quem foi que Olá Olá minha Este é o irmão mais novo dele Eu sei O que realmente É este outro Esse Senhor 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 Escamander Nenhuma criatura Faria isso Sabem que fez isso É só olhar as marcas Foi um obscuros É demais Senhor Escamander Aprende As criaturas Por favor Você Levem-nos para a céu Por favor Não machuquem Minhas criaturas Eu realmente sinto Curial Obscura Por favor Não são muitos Mas Antes dos bruxos Pelos trouxas Para evitar a perseguição Poderes Não existe registro De nenhum caso De obscura Que eu conheci Na África Tinha oito anos Ela tinha oito anos Quando morreu Então Está me dizendo Que O senador Um tronco A voar Minha mãe Sua mãe Bruxa Afogada Bruxa Eu saberei Se jogarem fora Gostei muito de conhecê-lo Jacob A vida humana Foi um acidente Eu vou contra a sua expulsão Diga Costa Está solta Por aí Estou certo E por que faria Para provocar guerra Entre os mundos Quer dizer Mente Senhor Escamander Mas não é o que você está pensando Eu consegui poder estudá-lo Mas ele não sobrevive Inútil Teria uma criança Em que ele seria útil Para a cidade de Nova York Na intenção de causar Ele não tem como machucar ninguém Você sabe Considerar Se unida Goldstein Que o encobriu E o ajudou Cuidem Por favor Por favor Mamãe Bem É docinho É hora de dormir Neto Para lá Hein Precisando de você lá embaixo Eu cuido de obliviar Acesse o sabe Que tem sentido Deixa eu obliviar Este homem E não contar em mim O que está fazendo Acho que o tal do Graves É claro que não É claro que não tem como machucar ninguém É claro que não tem como machucar ninguém Aperto É hora de me É hora de falar O que é isso? O que é isso? Não. Obrigada. A criança poderá deixar essa dor no passado. Quero que fique com isso, Credence. Mas você, quando encontrar um mundo mágico, a criança está morrendo, Credence. O tempo está acabando. As dores foram causadas por um animal. A criatura sumiu. Dugal, o meu problema é que... Visível? Sim. Na maioria... E como capturou... Informante quando eu era Auror. Será que ele vai ter interesse em uma... Está por qualquer coisa que ele possa vender. O que foi? Nunca... Eu adoro elfos domésticos. Por favor. Só existe um como eu. Cuidado da minha vida, mas... Eu reparei numa... Eu vi você abraçar aquele menino... A mãe bate nele das crianças que a adota, mas com ele parece que... Você atacou? Atrás dela no meio de uma reunião cheia daquele segredo. Grande escândalo. Olha ele ali. As notícias voam... Uma pista. Sua cabeça está valendo um bom dinheiro, senhores. Em vez de entregá-lo. Vamos considerar isso como um couvert. Eu tenho cinco desses. São... É um tronquilho. Eles abrem copos, não é isso? Que coragem do senhor. Agora sim. Talvez queira dar uma olhada na... Só mais uma coisa. Gostaria de saber se conhece o passado dele. Marcuse está vivo! Procurados. Mildos Commander, por Pinho. Com licença, o senhor não é lá. Fecha. Quem conseguiu isso? Me devolve, Kreeb! Não sou sua mãe. É uma mulher... Perra... Moderna... Não sou sua mãe. Não sou sua mãe. Então colar uma mulher. Não sou sua mãe. Só que espalhá-lo. Ele enxerga através de probabilidade. O que ele estava tomando conta do que? Eu achei que estivesse com todos eles. Me é um coronápsico. Um inseto e um bule. Está dentro do bule. Eles também encolhem para caber no espaço. Giram da sua mala. Está feliz por estar em casa? Tio. Precisamos conversar. Eu não deixaria ele ficar com você. Piquet, fez por mim, mas escute. Piquet. Piquet, eu quero um sorriso. Ela. A... Ange. Você sabe. Eu sei, me desculpe. Sou lera de pessoas magoadas. Eu, o nosso. Então, ficamos muito... Ficaram muito pr... Você... Ah, nada. Você falou escola? O nosso país? Maria do mundo. Acho que quis dizer que é melhor... Você sabe... Pai. E ela, para onde foi? Me ajude Por favor, eu preciso de ajuda A mais nova, pra onde? Sua irmã corre contra lá Eu já morava aqui Quando a mãe adotou irmãos e ainda fala deles Eu não Senti cheiro Tem ancestro que ia me ensinar Você não aprenderia Já cansei de você Modéstia Ficar com medo Que fosse diferente Acho que não quero A coisa obscura Cuide das minhas criaturas Que é Cuida deles, querido É comigo Que eu era um de vocês É um milagre É um milagre O garoto do segundo O poder dele deve ser tão forte Que ele Contenha isso Tudo bem, se eu posso ajudar Que ele deve ser tão forte Que ele será um de vocês Cão Não Diz Que ele deve ser Eu não quero ninguém lá embaixo O seu nome é Credence, não é? Te ajudar, Credence Eu conheci uma pessoa Uma menina Credence Filho, eu quero justiça pelo que fizeram Vejam o direito Não Não faça isso Falando, Tina Meu tio, vamos com esse homem Eu quero que você seja livre Acabou Não, vou assustar ele Mas, Credence Idiotas O Obscurial foi morto por ordem Certeza ficará para a história, Senhora Presidente O responsável pela morte de um não-mage Uma lei que nos obriga a viver A verdadeira natureza Uma lei que faz os Pergunto a todos Diz Quero que retirem a varinha do Sr. Grey É velho Faremos o nosso Precisamos lhe pedir desculpas, Sr. Scamander Não podemos obviar uma senhora Não é sim? Também vou sentir sua falta Então, eu meneria Não é sim? Não, eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Destruição na Times Square Criatura mais churroso da história Incríveis propriedades Obliviativas Senhor Scamander Tire esta mala de Nova York Não podemos abrir esse sonho Uma testemunha Conhecem a lei Vou deixar que se despeçam É, é melhor É, aqui na verdade Nada disso Sabe que o Nito só me mantive por perto Porque você deixou que eu ficasse Por que a ajuda, Jacob? Eu vou com você Querido, eu Primo Sou Raul Tá tudo bem Eu vou com você Que eu vou com você Amém. Ei! Vou tentar. Eu vou levar uma vida tranquila, querida. Eu vou ficar atenta. Lira Lestrange gosta de ler? Aquela moça da foto que você carrega. Que a Lira gosta atualmente. Eu mudei. Um pouco. Pra você, se quiser. Lhe entregar uma cópia pessoalmente. Dora. Dora. Pois é, senhor Kowalski. Você sabe. Aqui está. Dois toques, tá bem? Pois é. Tchau. Pois é. Pois é. Tudo aวกela ela mas. A CIDADE NO BRASIL 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 ESTAMOS IANOS Onde ela pegou você? Um dos segundos salemianos de novo. Boa tarde, Sr. Graves, Sr.? Esse é o Sr. Scamander, ele tem uma criatura. Deixa eu ver essa criatura. Pode, Sr. Tina. Sua mãe e a bruxa vão voar. Minha mãe, sua mãe, bruxa. Então, riu a fogada. Bruxa número 4. Comida, crianças. Moça. Ele está. A investigação é o fim pra mim. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Foi outra explosão de gás. Não foi gás, Sr. Eu... Gás. É muito perigoso. Sr. Scamander! Aperta! Só um pouquinho. O pescoço está sangrando. Não se preocupa. Isso. Vem aí. Sr. Kowalski, Diego. Desculpe, mas você passou o tempo todo brigando comigo. Não fazem nada grave. É, eu confesso que está tendo uma reação mais severa. O quê? Isso ainda pode acontecer em até quarenta... Sr. Scamander! Eu até sei algumas coisas. Eu sei que vocês não podem ser amigas, não podem se casar com... Vem comigo. Eu não sei por que eu preciso... Cansado. Eu nem fui ao banco. Que pesadelo, Sr. Kowalski. Essa é a nossa redação. Abre um caminho para a família Barebone. Como costumam dizer. Sr. Shaw, por favor. Ele está... Os bores. Me... Ocupados, Langton. Trabalhando na campanha... Da Sociedade de Preservação de Nova Salém. Ah, é mesmo? Estão a cont... Você e eu. Estou falando de bruxaria. Ou a história dela não vale nada, ou ela está... Sr. Shaw, o que queremos é inf... Milhões de pessoas leem o seu jorn... TV. Dentro do metrô. Passar esse furo. Veja as provas. Aí saia. E... Não sei o que eu estou cansado disso, Tony. Não é difícil nos apelar a atenção. Ei, menino. Ligeira de onde vocês saíram. À direita, aqui. É, mas é bom que vocês saibam. Podemos procurar outra acomodação. Não, não pode. Vem sozinha, Sr. Exposito. Para casa? Melhor vestir ao... Sr. Scamander. Ele cometeu uma gra... E esse é o Sr. Kowalski. O que está pronto? Ele está doendo. Perdeu umas coisas e eu vou ajudá-lo em... Do dia todo. E... Estava para a padaria. Você cozinha, querido? É uma legislemente? Sim, eu estou aqui. Você consegue? Os rapazes pensam mesmo que você quando me conhecem comigo. Sr. Scamander. Prefere torta? Na verdade, eu não tenho preferência. Prefere Strudel. Não vamos envenenar. É a sua mãe de novo. Você me acha esquisito? Me ajudar, não é mesmo? Alguma novidade? Tudo bem. Você me mostrou uma criança com grandes... Eu vi essa criança... Pode ser qualquer uma das... Do meu lado em Nova York. Você é a chave. Eu... E eu também quero... Encontre a criança. Eu estou se entupindo privadas. De nascer nos órfãos. Mamãe e papai. Ah! Que gente... Pode parar de ler. Eu até que gosto. E olha que é isso que eu faço. Eu sou cozinheiro. Eu nunca conversei com o Pombardi antes. Não estou flertando. Eu só estou dizendo para você não... Ah, e não é nada pessoal. Precisa ir se deitar. O que é o Pelo Dulce? Nem dormi aqui. Achei que uma bebida quente cairia bem. E aí? Mortisco Você é bastante suscetível, a biologia é um tanto diferente. Isso vai fazer você parar de suar. Vamos. Um lado de rabinomônio bem rápido. E tenho quase certeza de que o veneno põe, sabe? Vamos lá. Desce. 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 Se você tivesse a razão de eu ter vindo para a América, vou levar o Frank para casa. Pense. Nada sabe. Eu o encontrei. Não podia deixá-lo lá. Para os desertos do Arizona. Não. 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 Quem está? Não tenha medo! Está tudo bem! Opa! Vamos lá. Se eu não tivesse conseguido res... As criaturas? Isso, exatamente, eu descobri eles. Venham! Dylons. Ele está muito apegado. Pickett. Pickett. Favoritismo. Calma, eu tô indo. Eu tô indo, mãe. Dá uma olhadinha em você. Esses aí eu conheço. É o seu Okami. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Afaste-se. Mas que diabo é essa coisa? Eu preciso continuar. Hein, Sr. Kowalski? No momento estão em... Você acha que iria uma criatura de pó de água, desse tipo de coisa? Pra onde acha que ela... Não sei, Centropark? Eu até iria com você, mas eu acho que seria em ti. Mas sabe que é assim que elas perceberem que você parou de sua memória sobre magia sumiu. Eu não vou lembrar de nada disso? Está bem. Nada. Me desculpe. As pessoas gostam de você também, não é? Ah, fábrica de enlatados está me matando. Gosta de enlatados? As pessoas felizes. Vamos por aqui. Não. Não tenho garantia. Claro que eu lutei. Todo mundo... Não tenho garantia. 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 Accio! Accio! Nossa... Por que eu tenho que usar essa coisa? Pronto. Pronto. É só... Vestir e falar com absolutamente nada. A Sofia é que se preocupar é sofrer em do... Ela vai à loucura. Ela vai se preocupar é só para ninguém. Ou... Ah... 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 Pelas barbas de Merlin Não, não, não Não, não, não É bem verdade, que já usa para o ócio. E salões particulares. Bruxas. Permitiram uma violação dos... ...rerependida pelo homem que deixou Gale... A situação é crítica. Boots, Tim. Sim. Senhora. Esta mala cheia de criaturas mágicas... ...mágicas soltas em Nova York. Quem foi que... Olá. Olá, ministro. É o irmão mais novo dele. Eu sei. O que realmente é este outro? Esse Camander. Senhor Scamander. Nenhuma criatura faria isso. Sabe quem fez isso? É só olhar as marcas. Foi um obscuros. É demais, Senhor Scamander. A princípio. As criaturas. Por favor, você... Levem-nos para a cela. Por favor, não machuquem minhas criaturas. Não... Eu realmente sinto... Curial, obscura, por favor. Não são muitos, mas... Antes dos bruxos, pelos trouxas. Para evitar a perseguição. Poderes. Não existe registro de nenhum caso de obscura. Eu conheci na África. Tinha oito anos. Ela tinha oito anos quando morreu. Não. Então, está me dizendo que... O senador... Não troncou a voar. Minha mãe, sua mãe, bruxa... Afogada. Bruxando... Eu saberei se jogar em fone. Gostei muito de conhecê-lo, Jacob. O que é isso? A vida humana? Eu vou contra sua expulsão. Diga... Está solta por aí? Estou certo? E por que faria? Para provocar guerra entre os mundos. Quer dizer? Mente. Senhor Scamander. Mas não é o que você está pensando. Eu consegui poder estudá-lo, mas ele não sobrevive. Inútil. Ele é uma criança, em que ele seria útil? Para a cidade de Nova York, na intenção de causar... Ele não tem como machucar ninguém, você sabe. É considerada a senita Goldstein, que o encobriu e o ajudou... Com o dentista... Por favor. Por favor. Mamãe. Bem, é docinho. É hora de dormir. Bonito. Para lá. Hein? Precisando de você lá embaixo. Eu cuido de Obliviar... Acesse o sábio que tem sentido... O sábio disso. Deixa eu Obliviar este homem e não contar em... O que está fazendo? Iltz. Acho que o tal do Graves... É claro que não. O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Adorei ele. Entra. Pra onde está indo? Coisas de... O que é isso? Não. Obrigada. A criança poderá deixar essa dor no passado. Quero que fique com isso, Credence. Mas você... Quando encontrar... Num mundo mágico... A criança está morrendo, Credence. Tempo está acabando. A dor foram causadas por um animal. Tempo de criatura sumiu. O problema é que... É invisível? Sim. E como capturou... Informante quando eu era Auror? Será que ele vai ter interesse em uma... Por qualquer coisa que ele possa vender. Gira não... Gira não... Gira esse frio... Eu... O que foi? Nunca... Eu adoro elfos domésticos. Por favor. Só existe um como eu. Só existe um como eu. Cuidado da minha vida, mas... Eu reparei numa... Eu vi você abraçar aquele menino... A mãe bate nele das crianças que adotam... Mas com ele parece que... Você atacou? Atrás dela no meio de uma reunião cheia daquele segredo. Grande escândalo. Olha ele ali. As notícias voam... Uma pista. Sua cabeça está valendo um bom dinheiro, senhores. Em vez de entregá-lo. Vamos considerar isso como um couvert. Eu tenho cinco desses. São... É um tronquilho. Eles abrem copos, não é isso? Que coragem do senhor. Piquet. Agora sei. Talvez queira dar uma olhada na... Só mais uma coisa. Gostaria de saber se conhece o passado dele. Macuza está vindo! Procurados. Newt Scamander, por pinho. Com licença, senhor Nar... Perche. Eu tenho. Eu consegui isso. Se devolve, Kreeb. Eu não sou sua mãe. É uma mulher. Perra. Moderna. Aaaaaam! Um Ahhhh! Mas... Ele enxerga através de probabilidade O que ele estava Tomando conta do que Eu achei que estivesse com todos eles Me é um coronápsico Um inseto e um bule Dentro do bule Eles também encolhem para caber no espaço Giram da sua mala Está feliz por estar em casa? Patinho Precisamos conversar Eu não deixaria ele ficar com você, Pickett Fiz por mim, mas escute Pickett Pickett, eu quero um sorriso É ela A Você sabe Eu sei, me desculpe Soler as pessoas magoadas Eu, o nosso Então ficamos muito Ficaram muito Nada Nada Você falou escola Do nosso país Mas ia do mundo Acho que quis dizer que é melhor Achei E ela, para onde foi? Me ajude Por favor, precisa A mais nova Para onde? Sua irmã Corre Contra lá Achei Eu morava aqui Quando a mãe adotou Irmãos E ainda fala deles Eu não Senti cheiro Tenho ansisto Que ia me ensinar Você não aprenderia Já cansei de você Modéstia Ficar com medo Que fosse diferente Acho que não quero Uma coisa obscura Cuide das minhas criaturas O que é? Nilt Cuida deles, querido É comigo Diz que eu era um de vocês Vem, vem, vem Vem, vem O tempo É um milagre Imagine que O garoto do segundo O poder dele Deve ser tão forte Que ele Contenha isso Eu posso ajudar Eu posso ajudar Eu não quero ninguém Lá embaixo O seu nome é Credence, não é? Te ajudar Credence Eu conheci uma pessoa Uma menina Credence Filho Eu quero justiça Pelo que fizeram Vejam o direito Não Não faça isso Falando Falando, Tina Falando, Tina Mewtwo Vamos ver esse homem Eu quero que você seja livre Acabou Não, vou ajustar ele Magi Que idiotas O Obscurial foi morto Por ordem Certeza Certeza Ficará para a história Senhora Presidente Responsável pela morte De um não magi Gratis Uma lei Que nos obriga A viver a natureza Uma lei Que faz os Pergunto a todos Desse Quero que retirem A varinha Do senhor Gray É velho Faremos o nosso Precisamos lhe pedir desculpas Senhor Scamander Não podemos Obliviar uma Assim Também vou sentir a sua Vê 4 3 2 2 Destruição na Times Square, criatura mais churrosa da história. Destruição na Times Square, criatura mais churrosa da história. Destruição na Times Square, criatura mais churrosa da história. Destruição na Times Square, criatura mais churrosa da história. Destruição na Times Square, criatura mais churrosa da história. Destruição na Times Square, criatura mais churrosa da história. Destruição na Times Square, criatura mais churrosa da história. Destruição na Times Square, criatura mais churrosa da história. Destruição na Times Square, criatura mais churrosa da história. Destruição na Times Square, criatura mais churrosa da história. Destruição na Times Square, criatura mais churrosa da história. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa eu ver essa criatura. Pode ser, senhor. Tina. Sua mãe e a bruxa vão voar. Minha mãe, sua mãe, bruxa, sorriu, afogada. Bruxa número 4. Comida, crianças. Moça. Ele está. A investigação é o fim pra mim. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Foi outra explosão de gás. Não foi gás, senhor. Gás. Senhor escamando! Só um pouquinho. O pescoço está sangrando. Preocupar. Isso... Tem aí. Senhor... Kowalski, dê com... Desculpe, mas você passou o tempo todo brigando comigo, não causam nada grave. É, eu confesso que está tendo uma reação mais severa. O quê? Isso ainda pode acontecer em até 40... Com eles. Senhor escamando. Eu até sei algumas coisas. Eu sei que vocês não podem ser amigas, não podem se casar com... Vem comigo. Eu não sei por que eu preciso... Cansado. Eu nem fui ao banco. Que pesadelo, senhor Kowalski. Eu não sei. Ocupados, Langton. Trabalhando na campanha... Da Sociedade de Preservação de Nova Salém. Ah, é mesmo? Estão a contar... Você e eu estou falando de bruxaria. Ou a história dela não vale nada, ou ela está... Senhor Shaw, o que queremos é... Milhões de pessoas leem o seu jornal... Teve dentro do metrô. Passa esse furo. Veja as provas. Vai e saia. E... Não se eu... Ok. Estou cansado disso, tô... Não é difícil nos apelar a atenção. Ei, menino. Lixeira de onde vocês saíram. À direita aqui. É, mas é bom que vocês saibam... Podemos procurar outra acomodação. Não, não pode. Sempre sozinha, senhor Exposito. Melhor vestir ao... Senhor Scamander, ele cometeu uma gra... Ah, e esse é o senhor Kowalski? O que está pronto? Ele está doendo. Perdeu umas coisas e eu vou ajudá-lo em... Do dia todo. E dava para a padaria. Você cozinha, querido? É uma legislemente? Sim, lutaque. Você consegue... Rapazes pensam mesmo que você... Quando me conheci comigo. Senhor Scamander, Prefere torta? Na verdade, eu não tenho preferência. Prefere Strudel. Não vamos envenenar... É a sua mãe de novo. Você me acha esquisito? Me ajudar. Não é mesmo? Alguma novidade? Tudo bem. Você me mostrou uma criança com grandes... Eu vi essa criança... Pode ser qualquer uma das... Do meu lado em Nova York. Você é a chave. Eu... E eu também quero... Encontre a criança. Entupindo privadas. Te nascemos órfãs. Mamãe e papai... Que jeito. Pode parar de ler. Eu até que gosto. E olha que é isso que eu faço. Eu sou cozinheiro. Eu nunca conversei com o Pombardi antes. Não estou flertando. Eu só estou dizendo para você não... Ai, não é nada pessoal. Precisa ir se deitar. O que é o Pelo Dulce? Nem dormi aqui. Achei que uma bebida quente... Cairia bem. Não, não. Mortisco. Você é bastante suscetível. A biologia é um tanto diferente. Isso vai fazer você parar de suar. Vamos. Eu sou um chamado de... Rapinomônio. Bem rápido. E tenho quase certeza de que o veneno põe em, sabe? Vamos lá. Isso, desce. Desce. Se você tivesse a razão de eu ter vindo para a América... Eu vou levar o Frank para casa. Pense. Tado, sabe? Eu o encontro. Eu não podia deixar o ar. Para os desertos do Arizona. Quem está? Tenha medo. Está tudo bem. Opa. Vamos lá. Se eu não tivesse conseguido res... As criaturas? Isso, exatamente. Rescobri eles. Venham. Vamos lá. Ele está muito apegado. Pico.